Oi, eu sou a Letícia e eu vou mostrar como alimento meus cachorros adultos. Aqui eu tenho 1kg de pescoço de frango e eu coloquei um scoop de organil. Eu sempre dou o pescoço de frango à noite, para evitar moscas, no caso o cachorro não comer tudo. É importante lembrar que deve ser servido cru. O pescoço de frango é rico em proteína e cálcio. É importante lembrar também que você sempre tem que estar exercitando seu cachorro, para que ele não fique obeso. Uma dúvida frequente é se o osso faz mal ao cachorro. Ele não faz mal, porque o osso é bem mole e não tem pontos, assim não tem como machucar seu cachorro. Não é indicado para filhotes e cadelas próximas ao cio ou gestantes. Não se esqueça que o alimento principal do seu dog é a ração. O pescoço é só um complemento. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri